Desde a segunda-feira, os donos de celulares antigos não podem mais usar o WhatsApp. O aplicativo de mensagens foi descontinuado para as versões do sistema, elaborado pela Google, lançadas antes de 2012. Para usuários da Apple, o aplicativo deixará de rodar em celulares anteriores ao iOS 10. No caso do Android, a mudança atinge os celulares com a versão 4.0 e anteriores, chamada de iScreen. A versão foi liberada pela Google em dezembro de 2011. O sistema foi sucedido pelo Android 4.1, conhecido como Jerry Bean, em julho de 2012. Com a mudança, os usuários deverão atualizar o celular. Caso o aparelho não seja mais compatível com o sistema operacional, será necessário fazer o backup da conta do WhatsApp para salvar contatos e mensagens e transferir a conta para um aparelho mais moderno. Segundo o WhatsApp, a mudança atinge um número pequeno de pessoas, mas o percentual de usuários do aplicativo com esse sistema não foi informado. A companhia assegurou que todos os donos de celulares afetados pela mudança foram avisados. Ainda de acordo com o WhatsApp, o aplicativo foi interrompido nos aparelhos mais antigos porque os sistemas defasados não garantiam mais que o programa continuasse a funcionar normalmente e com segurança. O dono do celular tem como saber qual versão usa. No sistema iOS, basta abrir o menu, ajustes e clicar em geral e em seguida em sobre. No Android, o procedimento varia conforme o fabricante. Geralmente, o usuário deve clicar em configurações, em sistema ou sobre o telefone, em informações do software ou sobre o dispositivo e localizar o campo da versão Android. O país devem entrar no site. E agora, o usuário deve estar disponível a usar o aplicativo e noetrônico,